E galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz, curtindo umas férias, relaxando um pouco e malhando também, é, não é só para descansar não galera, às vezes dá para descansar a mente, a cabeça, porque senão funde de vez, é, é, só estudar o semestre todo, ralando, ralando, ralando e não para para descansar? Não galera, e também não é só descansar, é malhar, academia, fazer força, músculo, é, bastante músculo, e onde se faz na USP, músculo, hein? Provavelmente na academia, né galera? Então, academia, como já foi comentado, nos vídeos passados, tem uma na raia, que é onde faz raia, remo, lá, para a galerinha que faz, é, mas quem não faz, não pode usar, então vai para onde? Vai para a academia do CPUSP, é, é, e qual o nome dessa academia galera? Qual que é? Qual que é Patrícia? Conta logo aí, eu preciso saber caramba, estou só um pó da rabiola aqui, sabe? Magro para caramba, fraco, preciso fazer essa academia, galera, a academia do Santander, é, é assim que chamam ela, por que é assim que chamam? Porque é o banco Santander que foi lá e botou uma academia, é, botou uma academia lá, dentro do CP, então é isso galera, tem academia lá já há bastante tempo, e como funciona? Tem muitos aparelhos? Tem, tem perna, aparelho de perna, para não virar um saberila, e não ficar com a perna fina, e brutamontes em cima? Tem galera, mas pouquíssimos, sabe? Muito pouco, de todos os aparelhos que tem lá, a maioria é para braço, então, quantos tem? Deve ser 10% para perna, ah, por que 10%? Porque aqueles que quebram, acabam não arrumando e fica lá, é, não é igual a academia particular, que quebra, a galera já vai lá e arruma rápido, é, porque se não arrumar, a galera reclama, é, e deixa de pagar, muda para concorrente, vai lá não galera, quebrou, deixa, ah, tá, deixa, desse jeito ali mesmo, boa, deixa que esse bando de alunos aí, vira um saberila mesmo, um saberila, é, então galera, é assim, tem academia lá, tem uns aparelhos, tem uns pesos, só que tem um detalhe, quando chove, academia fecha, é, tem isso, por quê? É a céu aberto, é, não tem, não tem nada em cima, isso, tem os coqueiros, e quando faz sol, faz sol na testa de quem está fazendo, isso mesmo, então, quem tem probleminha com sol, não quer tomar sol, ah, passa protetor, sim, é uma academia para tomar um bronze ao mesmo tempo, galera, não é só para malhar, essa academia é o de Santa Débora, e como funciona? Será que ela vai ficar lá para sempre? Será? Bom, todo ano tem renovação do contrato, daí eles decidem se vão renovar ou não, esse ano aqui, pode ser que isso role no fim de março, a decisão, aí vocês vão ficar sabendo se vai ter ou não, o que mais precisa? Precisa ser aluno, você chega lá, pode ser aluno, professores ou funcionários, chegam lá, fazem um cadastro bonitinho lá, e boa, aí toda vez que vem entrar, deixa seu nome lá, e pronto, essa é a academia do Santa Débora, se você gostou, galera, está afim de fazer academia e ajudou esse vídeo, deixa seu gostei aqui, dá uma força, deixa seu comentário, Patrick, pode falar sobre isso, Patrick, pode falar sobre aquilo, e não sobre o canal, tem Instagram, Twitter, Face, e as redes sociais, galera, dá uma força lá, me siga lá, e não é assinante do canal ainda? Pô, não custa nada, canto direito do vídeo aí, vamos chegar a 200 inscritos em breve, beleza galera? Obrigadão aí, até mais!